A gente se conheceu virtualmente na pandemia, pelo Instagram, aí a gente começou a conversar e quando a gente viu a gente estava conversando todo dia e nisso se foram quase em 6, 7 meses, ele morava em Nova York, eu aqui no Brasil, e aí no final desse ano de 2020 ele veio para o Brasil, a gente se conheceu, fui buscar ali no aeroporto e a gente já ficou junto direto, ele já ficou na minha casa, então a gente meio que começou a webnamorar e depois virou um namoro de verdade. A gente já mora junto desde novembro do ano passado, na verdade a gente já meio que morava junto desde que ele chegou no Brasil, mas a gente ainda não tinha o nosso canto, aí a gente alugou um apartamento juntos, a gente está morando junto. Eu nunca tive muito sonho de casar, assim, casamento, festa, nem ele, mas talvez se a gente for casar vai ser mais por uma questão jurídica do que qualquer outra coisa. A primeira mensagem que ele mandou, eu tinha feito uma piada, eu estava com muitos gases, então minha barriga estava super, super inchada, tipo, do tamanho que está agora, e eu postei uma foto no espelho falando, ah, 17 semanas, fiz uma piadinha, fiz que eu estava grávida, e aí logo depois fiz um outro story, tipo, com a barriga normal falando, ih, foi embora. E ele achou engraçado e respondeu isso, tipo, mandou risada, e aí a gente começou a se falar através dessa barriga falsa de grávida. E agora eu estou grávida. Foi muito legal poder realmente conhecer alguém antes de ter algo, de tocar nessa pessoa, de beijar essa pessoa, então eu realmente já tinha sentimento por ele sem conhecer ele, eu já conhecia muito sobre o caráter, a personalidade da família dele, a história dele, então foi muito interessante, assim, ter esse contato, essa aproximação, eu acho que a gente conseguiu se aproximar e ter mais intimidade, até do que se a gente conhecesse pessoalmente e as coisas fossem aos poucos, sabe? E, lógico, a gente tinha medo de vai que a gente se encontre e a gente odeia, é horrível, mas a gente já se gostava muito, sabe? Então a gente brincava, falou, não, vai dar certo, se não der a gente treina até dar certo.